São Paulo da Cruz fundou os padres passionistas e eu quero aqui saudar todas as congregações passionistas, os padres passionistas, as irmãs passionistas. São Paulo da Cruz nasceu na Itália, uma família nobre. Claro, teve bons estudos, mas queria até participar de uma cruzada lá de Veneza para vencer os turcos. No ato de se inscrever para a luta, Deus o tocou e ele volta para casa, onde em casa teve uma grande experiência mística, uma experiência forte de Deus, que tocou sua vida e sabe o que aconteceu? Sentiu-se elevado até Deus. Olha que experiência forte, com grande suavidade interior. Ele se viu vestido com uma batina preta e com um coração, uma cruz branca no peito, no qual estava escrito o nome Jesus. Este é o símbolo dos padres passionistas. E fique com Deus.